Rogério Machado Blog está aqui com uma sempre policial, a policial Sandra, hoje aposentada, a senhora Sandra. Então, Rogério Machado Blog gostaria de uma opinião sua a respeito desse projeto realizado em Sarandia. O trabalho que foi realizado pela Polícia, Rodoviária Federal e pelas escolas está hoje sendo culminado, sendo coroado com essas apresentações e representam o sonho do PRF se realizando. É a educação, é a criança, é o jovem, é o professor, é o educador, de uma forma geral, o próprio policial como educador também de trânsito, trabalhando juntos. Eu acho que com projetos como esse nós estaremos efetivando a mudança. Sem projetos, sem trabalhos, sem conscientização da criança, que é o pedestre hoje, o futuro como doutor amanhã, não haverá melhor lugar. Nós precisamos de todos trabalhando integrados e, com isso, otimizando os resultados. Estaremos minimizando acidentes, minimizando problemas e vendo o trabalho bonito, que está sendo apresentado aqui, estou muito feliz, porque passei 20 anos trabalhando com o trânsito, tentando conscientizar e vejo que hoje isso está se tornando uma realidade. Com a educação e o policiamento, que seria a parte, digamos, de repressão, a inflação, nós conseguiríamos efetivamente melhorar a qualidade de vida de uma criança e de uma criança. E é um subjetivo, como policiais, como pessoas. O seu conselho para os futuros condutores que hoje estão aqui, como alunos, estudantes, ouvindo que daqui a breves anos serão condutores. Um conselho para eles? O conselho é que a responsabilidade social, a paz social, é o mais importante. Então, enquanto estiverem a condução de veículos, seja bicicleta, motocicleta, automóveis ou caminhões, seja qualquer tipo de veículo, tem sempre que ter em mente que a tranquilidade, a calma na condução desses veículos é o principal vatão para que não aconteçam acidentes. A calma. Não podemos deixar que o nosso interesse particular se sobreponha ao respeito ao outro. Então, nós temos que ter isso em mente, a calma e o respeito às leis e às pessoas. Aquele conselho muito antigo, aquele ditado muito antigo, que perdura até hoje, que eu escuto desde os meus 15 anos, não faça de seu carro uma arma. A vítima pode ser você. Continua de pé para a vida toda. Sempre. Sempre. Eu sempre disse, em todos os trabalhos que fiz, em todas as fiscalizações que fiz, que quando se fiscaliza, a gente está tentando manter a pessoa íntegra e viva. Então, enquanto a direção de um veículo, nós temos que ter essa consciência. Se eu usar indefinamente o meu veículo, eu posso sim ser uma vítima de mim mesmo ou fazer outras vítimas. O que é pior ainda. Porque enquanto eu gerencio a minha vida, ainda, embora seja um problema social, ainda é uma parte de responsabilidade minha. Mas quando eu invado a vida, quando eu mato, quando eu destruo a vida de outra pessoa, a responsabilidade é muito maior, o dano é muito maior. Então, sim, a arma pode ser um veículo e eu posso ser uma vítima. Isso sempre será verdade. Rogério Machado Blog agradece suas palavras, se colocando sempre à disposição da PRF, da Brigada Militar, da Polícia Civil, colaborando sempre em todos os eventos e em todos os sentidos. Muito obrigado. Obrigada a você.